treino de jab para o boxe isso mesmo golpe de boxe para iniciantes vamos treinar o jab seja bem-vindo novamente ao canal do lutador sou o coach fábio tabozza o intuito deste canal é sempre passar o melhor sobre o boxe o kickbox e o Muay Thai para você se você ainda não é inscrito já se inscreve e não perde vídeos diários que nós temos para você e o que é jab para quem é destro sempre com a esquerda na frente guarda levantada na altura da fonte e o seu jab é a sua mão esquerda esse seu braço esquerdo ele chama-se jab porque a outra mão é o direto então hoje nós vamos falar especificamente só do jab e vamos começar como aplicar o jab você vê que a minha base sempre esquerda na frente porque eu sou destro e você vê que essa linha passa no meio a minha base está bem feita aqui não está rente assim ó nunca fique calcanhar com calcanhar como eu estou mostrando aqui porque primeiro não tem como dar um jab assim ó né calcanhar com calcanhar você tem que ficar de frente para o seu adversário e gingar né esse é o primeiro passo gingou e vamos dar o jab para não dar um jab potente nós temos que avançar esse pouquinho aqui ó fazer isso para dar o jab beleza vamos fazer isso ó jab movimentou jab né esse é o jab ó agora nós temos que se atentar a você aplicar o jab mas não bater desta forma você tem que girar o seu cotovelo para você ficar rente aqui ó tem que girar o seu cotovelo ó ele vai fazer esse movimento aqui ó e sempre fechado meu cotovelo na minha linha de cintura aqui e ele vai sair daqui ó essa minha perna esquerda ela vai dar um pequeno giro um pequeno giro para me poder bater isso se eu fizer parado né se eu fizer movimentando eu tenho que fazer isso ó e já faço a minha movimentação de perna junto com a minha entrada de jab então faço um eu entro e bate né se eu for só bater parado eu faço isso né isso aqui é um treinamentozinho assim que você pode estar fazer em casa para você melhorar o seu jab seu quadril nunca bate o jab assim beleza giro o seu cotovelo então avancei jab avancei jab movimenta avancei jab cotovelozinho para dentro ó outra coisa sobre o jab que nós temos que bater reto né e voltar reto e voltar reto não fazer isso ó bati o jab e descer para voltar para minha guarda eu tenho que bater e voltar para minha guarda outra coisa que você pode melhorar no seu jab também é dar o jab e não te deixar a sua mão lá tipo você não pode deixar a sua mão lá você tem que bater e voltar rápido então bati e voltei rápido bati e voltei rápido eu gosto sempre de dar o jab avançando fazendo isso ó e giro um pouquinho só minha esquerda aqui para dar o jab e jogo bastante ombro beleza e essa mão aqui eu protejo minha guarda e eu jogo o ombro para ela entrar mais beleza então eu faço aqui ó movimento então eu indico esse exercício paradinho bate o jab protege volta da altura do rosto ela vai e da altura do rosto ela vem e protege o meu rosto ó então volta joga o ombro joga o ombro e dá essa girada no quadril aqui ó e volta quando você bater com o jab nós temos que prestar atenção não abrir esse cotovelo para bater veja como eu faço aqui ó eu abro e bato você não pode fazer isso beleza você tem que sair daqui ó reto de dentro para fora para fora beleza não abra o cotovelo para bater então é aqui ó retinho e volta retinho agora vamos treinar o double jab que é dois jab agora qual é o tempo certo eu preciso bater voltar bater e voltar não então você precisa você precisa dar o seu rosto de novo para bater beleza você basta só voltar a metade então um voltei a metade dois um voltei a metade então vamos avançar e vamos dar o double jab nunca bata o cuto e você tem que fazer esse gira aqui ó isso aqui ó então vamos treinar esse exercício extensivo aqui ó dois um para bater i battery aр Um, dois, proteger, um, dois, proteger, um, dois E o jab, se você não sabe, ele é muito bom pra você abrir sequência Quando nós começamos a bater aqui, podemos chutar para o Muay Thai ou para o Kickbox Mesmo no MMA, galera, usa muito o jab E também para o boxe, muito útil pra nós abrir sequência Depois abrir o direto, ou abrir o gancho, ou dar um cruzado E o jab, pra mim, ele é um dos golpes mais utilizados aí nas artes marciais Vamos treinar o jab? E é isso aí, galerinha, esse é o nosso treino de jab hoje E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque nós temos vídeo diário pra você, beleza? Nós se vê amanhã aqui no canal do Lutador, bye bye!